Olá, Pai do Senhor Jesus para a sua vida, tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Salmos, capítulo 39, versículo 7. Não há ninguém em que possamos esperar com tanta certeza de ajuda, como no Deus do céu, o Senhor da vida. Na verdade, Ele é o único Senhor que não muda. Mudarão os céus e terra, o mar e tudo o que há nele, mas a palavra, o verbo de Deus, jamais mudará. Permanece igual a si mesmo para sempre. Portanto, podemos confiar na sua pessoa. Em nome do Senhor Jesus, essa palavra possa entrar dentro do seu coração e que você possa compartilhar com aquelas vidas que necessitam ouvir a palavra do Mestre. Em nome do Senhor Jesus, amém.